Olá! Neste vídeo nós vamos falar do dia em que a Diná encontra a Bia, mas morre nos braços da Bia. Mas antes do vídeo, não se esqueça, se estiver gostando do conteúdo do canal, se inscreva no canal e não esquece do like. Vamos ao vídeo! Diná fica sabendo que a Bia desapareceu, sumiu e se sente muito, muito culpada e promete, promete para a Estela que vai encontrar a Bia, nem que seja no fim do mundo. Diná decide ir atrás do Tato para saber se ele sabe algo sobre a Bia. Ela está na frente da locadora e lá está a moto do Alexandre, ela fica lá olhando para aquela moto, nisso, Tato se aproxima e pede desculpas pelo acontecido dos dias anteriores, porque ele brigou com a Diná e Diná diz que não tem problema, e Diná diz que precisa muito encontrar a Bia. E Tato então revela aonde ele viu a Bia pela última vez. Tato conta que viu a Bia junto com um homem em uma praia, e a Diná pede que ele leve ela até essa praia. Tato vai na frente com a moto e Diná vai logo atrás com o carro. Assim que eles chegam na praia, o Tato diz para Diná procurar a Bia pelas pedras e ele vai procurar a Bia no outro lado da praia. Diná está andando lá na praia, ela olha para as pedras e a Bia está lá, em cima de uma pedra. Diná fica muito, muito feliz e Diná corre até a pedra em que a Bia está e vai gritando Bia, Bia. Assim que a Bia vê a Diná, ela corre, abraça a Diná, as duas ficam abraçadas e a Diná diz como que você está, minha criança, você está bem? Deixa eu olhar para você, minha querida. Diná, muito emocionada, diz minha Bia, minha criança, eu nunca iria me perdoar se tivesse acontecido algo com você. Diná e Bia ficam abraçadas, as duas sentam abraçadas nas pedras e Bia, abraçada na Diná, diz que bom te ver, tia. Minha mãe, como que ela está, hein? Nisso, Diná morre abraçada com a Bia e Bia, ao ver que Diná não a responde, não se mexe, Bia fica gritando tia, tia. Bia, assim que se dá por conta que Diná morreu em seus braços, ela fica desesperada e chamando pelo Igor e grita Igor, Igor. O Igor que está pescando ali perto das pedras, ele corre para ver o que está acontecendo, enquanto isso, na casa da Estela. Estela está conversando com Alberto e, de repente, Estela pressente que algo de ruim aconteceu com a Diná. Alberto tenta acalmar a Estela e a Estela fica dizendo, a Diná morreu, a Diná morreu. E Alberto diz, não, não aconteceu nada, você está nervosa por causa da Bia. E Estela diz, não, eu sei que aconteceu alguma coisa com a Diná, eu sei que a Diná morreu, eu sei, eu sinto. E Alberto tenta acalmar a Estela, que está desesperada, chorando muito. Bia coloca a Diná, assim, deitada nas pedras. Igor, assim que chega, a Bia fica dizendo, ela está bem, né, Igor? Ela está bem, ela está bem, né? Tem um hospital aqui perto, a gente leva ela lá. E o Igor olha a Diná e diz, Bia, você precisa ser forte. A tua tia morreu, não adianta mais. Bia fica desesperada e, enquanto isso, a Estela está completamente desesperada, transtornada, gritando para o Alberto que a Diná morreu, que ela tem certeza. De repente, toca o telefone, Alberto atende. E é alguém avisando que realmente a Diná morreu. Alberto começa a chorar muito, abraça forte a Estela e tenta consolá-la, porque a Estela ficou muito, muito triste. E esse foi o vídeo do dia em que Diná encontra a Bia, mas morre nos braços dela. O que vocês acharam? Escreve aí nos comentários e não esqueça, Se estiver gostando do conteúdo do canal, se inscreva no canal e não esquece do like. Muito obrigada e fiquem com Deus!